Abertura Sem essa de ansiedade, sem essa de querer adiantar o processo das coisas. Abertura Estabeleça seus alvos sim! Corra atrás sim! Persiga seus objetivos! Não desanime! Não desvie a atenção da linha de chegada! Pare apenas quando vencer! Tudo isso está certo! Apenas concentre suas energias no lugar certo! Se concentrar as energias da ansiedade, ficará sem as energias! Porque a ansiedade consome o peito! Ela suga as energias! Ela destrói! O objetivo do nosso trabalho é ajudar você a ver que pode! Ajudar você a sentir que é capaz! Porque você é capaz! Você é dotado da condição de um vencedor! Você é dotado da força que precisa para chegar ao fim da corrida! E você vai chegar! Vai chegar! Porque está correndo muito bem! Porque você merece sim! Porque você batalha por isso! Apenas precisa alcançar a linha de chegada para receber o prêmio! Não adianta se consumir pela ansiedade! O prêmio não vem até você! É você que vai até o prêmio! Mas calma! Vá correndo! Esperando pela vitória! Você é capaz de realizar seus sonhos! Vá correndo! Vá correndo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.